Estranhei naquela manhã, tu não disses nada Não me desliguei, pois não sabia se já estavas a acordar Era por volta das oito e meia que tu acordavas E apenas com a tua mensagem veio Tu me convidavas E se tu fiz para que um dia tudo pudesse ser perfeito Brumias no meu peito, pois eu era o teu leite Mas agora tudo mudou Tu não queres saber mais, mas isso eu não aceito Porque tu és aquela que tem aquele jeito Tu és a minha baby Volta para mim, eu só te quero agarrar Voltar atrás do tempo e recomeçar Eu queria vivermos juntas até ao fim Não fica comigo, pois eu não quero fim Não me preocupo a solução Mas não consigo encontrar Aquelas horas ao telemóvel Sem querer desligar Mas ainda que eu quente Eu não consigo porque tu estás diferente E cada vez mais ouvinte Por muito que me custe, eu vou seguir em frente Dá-me um sinal Diz-me se vale a pena lutar O que aconteceu de mal Para um de nós ter que acabar E se eu estou ausente Por ti me fui apaixonar Jogava-te diferente Mas acabaste por falhar Prometeste-me sempre Em ti eu fui acreditar Desculpa não estar presente Mas não me volto a magoar O que o coração sente Em breve o tempo a decorar E me perdo até sempre Mas já não me dá para continuar Eu só vou procurar uma solução Mas não consigo encontrar Aquelas horas ao telemóvel Sem querer desligar Mas ainda que eu tente Eu não consigo porque tu estás diferente E cada vez mais ouvinte Por muito que me custe, eu vou seguir em frente Eu só vou procurar uma solução Mas não consigo encontrar Aquelas horas ao telemóvel Sem querer desligar Mas ainda que eu tente Eu não consigo porque tu estás diferente E cada vez mais ouvinte Por muito que me custe, eu vou seguir em frente Eu só vou procurar uma solução Mas não consigo encontrar Aquelas horas ao telemóvel Sem querer desligar Mas ainda que eu tente Eu não consigo porque tu estás diferente E cada vez mais ouvinte Por muito que me custe, eu vou seguir em frente Mas ainda que eu tente Olha só